Adeus, que não dissesse mais nada Adeus, como quis te apressar E se terei que voltasse sem o pão Guardo esta mágoa bem dentro do meu coração Tu não sabes do que o mundo é capaz Segundo eu também as minhas 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 Todas as minhas 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 Todas as minhas 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 Todas as minhas 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 Também os meiais Um blockade torrent Ativo mais geral A certeza que estava escorrendo Quisesse, mas não pudesse ocultar Jamais esquecereis a pena e a Deus Isso que sei sofrer sem parar Se algum dia quiseres voltar Logo por Deus não volte É muito tarde Se algum dia quiseres voltar Logo por Deus não volte Se algum dia quiseres voltar Logo por Deus não volte Logo por Deus não volte